Ana, explica-me lá que link é aquele que enviaste para o meu e-mail. Dizes que é uma oportunidade de rendimento extra? Bem falta-me faz, agora com os cortes nos subsídios. Sim. Mesmo por saber que te faz falta é que te enviei o e-mail. Mas para estares a perguntar é porque não clicaste no link? Certo? Não, não cliquei. Reencaminhei o e-mail para a minha conta pessoal e vejo logo à noite em casa. Sabes que aqui no escritório é arriscado ver e-mails pessoais. Sim, tens razão. E logo em casa podes fazê-lo com mais calma. Mas posso resumir-te o assunto. Foi a minha amiga Mariana que me apresentou a Stiforpa há duas semanas atrás. Sem grande esforço e apenas nos meus tempos livres, ganhei 275 dólares desde que iniciei a minha atividade. A única coisa que fiz foi mostrar a Stiforpa a alguns amigos. Como assim? Mostraste a Stiforpa a alguns amigos e ganhaste 275 dólares? Só fizeste isso? Basicamente sim. Além de ter mostrado a alguns amigos, também enviei alguns e-mails, publiquei alguns anúncios em sites declassificados e no Facebook. E foi só isso. Epa! Isso é muito interessante. Tenho mesmo de ver o site logo à noite. Também quero ganhar dólares. Então faz isso. Visite o site e faz o teu pré-registro. Depois tens logo acesso ao teu escritório virtual, onde vais ter acesso a muitas informações sobre a empresa e o sistema. Estou ansioso para ver o site e para começar. Nunca mais são 6 da tarde para ir para casa. Quero ganhar dólares. Muitos, muitos, muitos dólares. Muitos, muitos, muitos dólares.